Em audiências públicas realizadas no último sábado, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente discutiu os projetos de lei que tratam sobre os projetos de intervenção urbana do Arco Jurubatuba e do setor central. Veja na reportagem de Murilo Rincon. A primeira audiência pública do sábado discutiu o projeto de lei sobre o Pio Arco Jurubatuba. A proposta do Executivo prevê o desenvolvimento urbanístico das regiões da Vila Andrade, Jurubatuba e Interlagos. Aprovamos essa legislação no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, e agora o Executivo propõe alguns ajustes de mapas e quadros para que a gente consiga aplicar essa legislação da melhor forma possível e desenvolver aquela região que fica no sul da Zona Sul, inclusive com grandes obras previstas, como a extensão da margem direita da Marginal, da ponte Transamérica até a ponte Vitorino Goulart e também a ponte Grau Nogaivotas, dentre outras obras de urbanização, principalmente de muitas comunidades que nós temos dentro das áreas de influência desse importante projeto da cidade. O presidente da SP Urbanismo, Pedro Fernandes, também participou da audiência e destacou a importância do projeto para a região. O projeto do Arco Jurubatuba é fundamental ali para a zona sul de São Paulo. Ele lida com uma região em transformação, região final e a região da macro área de estruturação metropolitana que faz a transição para os bananciais de São Paulo. Então ele tem uma importância de lidar com as dinâmicas econômicas da região atualmente, com preservação de alguns empregos ainda presentes, industriais, mas também com a valorização do patrimônio ambiental, que é aquela região. Já na segunda audiência pública do dia, foi discutido o projeto de intervenção urbana para o setor central, que integra as regiões do setor histórico, onde estão Sé e República, e o setor metropolitano, que tem Brás, Belém, Paris, Bom Retiro e Santa Cecília. Esse projeto é importante para a continuidade desse desenvolvimento do plano, do projeto de intervenção urbana do centro. Mas lembrando que nós já estamos com alguma transformação acontecendo, principalmente com a sensação de segurança, com a operação delegada, aprovada aqui na Câmara também, a majoração da operação delegada. Então existem muitos projetos que estamos aí já avançando aqui no centro, e esse com certeza virá a complementar todas essas atividades. Para a representante do Conselho Gestor do Pio Setor Central, Inês Luquezzi de Carvalho, o Pio não considerou os dados do Censo dos Cortiços, que é uma reivindicação antiga do Conselho. Como é que você vai fazer uma política urbana sem considerar essa população? Numa região onde a gente tem a população mais vulnerável, que ainda consegue residir aqui, morando em condições péssimas, e que as políticas urbanas que têm sido feitas têm tido como consequência mais gente morando na rua e mais gente expulsa para as periferias, para ir morar em regiões de risco. E aí a Prefeitura é obrigada a atender as áreas de risco de forma emergencial, gastando bilhões, sem licitação, ao invés de implementar políticas que poderiam melhorar a situação das pessoas, que aqui tem trabalho, que aqui tem toda a sua geração de renda. O segundo debate sobre os projetos serão realizados na próxima quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal.